Conexão Especial Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim estaria fazendo neste dia 25, 85 anos. Tijucano de nascimento, ele mudou ainda criança para Ipanema. E se houve na vida de Jobim algo que não pode se atribuir a talento, exclusivamente a talento, foi a maneira sábia com que escolheu as suas companhias ou parcerias. Chico Buarque, João Gilberto, Pixinguinha, o poeta Vinícius de Moraes, Baden Powell, Aloysio Oliveira, Edu Lobo. E as mulheres que o cercavam também representavam um time de notáveis. Elis Regina, Elisete Cardoso, Miúcha, Nana Caíme. Não há música que retrate a extensa obra de Tom. Falar em Luísa, Lígia, Samba do Avião, Retrato em Branco e Preto Anos Dourados Parece que dizes É falar de impressão digital Mas então, a gente escolhe Wave Porque há nela, no fundo, um pouco de Garota de Ipanema Um pouco de tudo que o maestro compôs Então, Conexão Parabeniza não apenas ao maestro Pelos 85 anos Mas a todos Os que alimentam Novas gerações Com Tom Jobim Porque isso Mantém Nosso maestro Viva Viva Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Bem de mansinho a brisa E me diz É impossível ser feliz sozinho A primeira vez Era cidade Na segunda Alcais Eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez Era cidade Era cidade Na segunda Alcais Eternidade Eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Amém É que o amor se deixa surpreender